Eu vou te levar pra navegar, eu vou te dar pra degustar Tô com canterna e caviar Pode me esperar que eu tô na porta Gente, essa bitch hoje tá querendo... Fala aí seus variados, já faz o sinal da gang bem bolado Lil Coffee trazendo os reacts pesados Quer react da sua música? Eu trago aquela sua música, eu lanço Monta um clipezinho aqui e lança o teu som aqui pra divulgar e fortalecer Quer react de estilo gospel, trap, funk Quer react de qualquer estilo anime O jeito que você quiser, o som que você curte Lil Coffee traz aqui pra fortalecer e fazer aquilo Canal feito pra ajudar você Já agradeço aos 813 variado Rumo a mil pra bugar o sistema Traga sua mãe, seu pai, galinha, gato O que tiver? Quanto mais inscrito, mais like você der Mais longe o seu trabalho vai e vai ser divulgado E trago pra vocês mais um som aí Que o moleque Que o canal, fala a verdade Fox Fake Pediu pra reagir ao som do moleque É o Dom Sete Mares Sagi e Zoro Fit Arroba MH Rap Bora ouvir, então o canal é o Dom Sete Mares Em 3, em 2, em 1 E no final, uma análise pesada Ó, corrente brilhando Relógio estralando Copo de cofre cheio E armado até os dentes Trazendo os regras consciente Bora ouvir Let's get it Acende mais um e dá um trago Ler e eu sei sobre tudo Todos os valores ao contrário Já já termino Meu turno Pode acender mais um e dá um trago Sente o gosto mais a fundo Deixa rolar e passar o horário Esse é a dama do vagabundo E ela quer E ela quer mais um Mais um Corpo de rumo Disse que não sente o amargo da vida Mas ela quer um marrom Vou abrir um chandão Pra fazer sua brisa Chefe de primeira linha Se deixar cozinho E quem não bebe Eu começo a pegar Pogô Pogô Tá fazendo amor Olhando pro mar Eu vou te levar pra navegar Eu vou te dar pra degustar Tô com conterno e caviar Pode me esperar que eu tô na porta Getremessa Beat hoje tá querendo zens Ela quer ter tudo que ela não tem Como que eu multiplico as cem? E se ela é minha? Não tem feito ceia Não ligo nem um pouco Cinco estrelas me chegam Sente mais um e dá um trago Lady eu sei sobre tudo Todos os valores ao contrário Já já termino o meu turno Pode acender mais um e dá um trago Sente o gosto mais a fundo Deixa rolar e passar o horário Esse é a dama do vagabundo Com o meu quarto focado eu trouxe o tesouro Eu sempre me esforcei não levei desaforo Eu sou espada, achei por isso eu corto o tempo todo Um dos espartinhos inimigos com a minha Santori Se eu tô no mar vou surfar, yeah Eu vou te dizer Se você é maior, seu melhor Se reconhecer me dá Se eu sorri, eu não tô sozinho Eu juro que tomaria a dor de todos os meus amigos Já prometi pra mim que eu não vou perder de novo Só tô competitivo que eu não quero perder nem no soco Esse pirata mete o novo Quando o olho abre o meu rosto Vai ver quem tá enfrentando o mané, o horror ou não é zoro Minha espada corta, otário E nos sete mares te garanto que cê vai se solar Pode vir no mano a mano com os piratas do seu lado Resultado Cê não é páreo porque você é flaco Minha espada corta, otário Esqueça essa tristeza, arruma já o necessário Eu vivo treinamento, não desfoca do trabalho E se hoje eu tô vivendo é porque eu sofri pra caralho Porque eu tenho uma ambição, yeah Rares de falcão, yeah Só minha cabeça vai valer vários milhões No Goi, Mara, vela, guia a minha direção Eu fiz uma promessa e ela nunca vai ser em vão Corto, eu corto, corto, corto Eu corto, corto, corto Eu corto Acende mais um e dá um trago Lene eu sei sobre tudo Todos os valores ao contrário Já já termino o meu turno Pode acender mais um e dá um trago Sente o gosto mais a fundo Deixa rolar e passar o horário Esse é a dama do vagabundo Meu bolo, meu bolo, yeah Meu bolo, meu bolo, ah Meu bolo, ah Minha espalha, corta, otário Acende mais um e dá um trago Esqueça essa tristeza, arruma já o necessário Tô em busca da dama e vou me perder no horário E está aí Fox Faker Aí é o Dom Sete Maris Sagi Isouro Fit de arroba mhrap Que som irado, moleque Que som irado Pra quem já assistiu One Piece ou One Space Não importa, gente, o que você fale Mas é um anime show de bola, cara Eu comecei a assistir Só que eu não terminei a assistir ainda Mas pra mim, cara O personagem icônico Acho que não só pra mim Mas pra geral Que é brabo E sem discussão É o Zoro, cara O Zoro é insano Pra mim, cara O Zoro Na perspectiva Que eu sou muito fã do Dragon Ball Já assisti Do começo ao fim do Dragon Ball Todos vocês já viram A camiseta que eu tenho aqui Direto no canal O espírito do Zoro É o mesmo espírito do Vegeta, cara Os dois tem um mau humor desgramado, cara São bicho ruim de lidar Mas quando entra na porrada Quando entra na porrada Os caras são brabo demais, cara Não tem Eles entram pra destroçar Em qualquer briga Mas voltando à letra Ficou insano, cara Essa vibe Ficou insano Esses flow Ficou insano Essas rítmicas dos moleques A junção das vozes, cara E esse clipe ficou pesado demais Bitch, tralô Letra, flow Tudo no encaixe E o que você disse, amor? O que você falou? Não, eu concordo com o senhor do humor dos dois Mas eu arrebento na hora da porrada E eu sou fã A minha morena também se identifica Concordou comigo Que o Zoro e o Vegeta Têm o mesmo humor E quando entra na pancada Ninguém segura eles Se você gostou Lir o qual fica no Desce, dê um like Vem fazer parte da linha Rumo a mil variado Fiquem todos com Deus Let's get in Fui Tchau, tchau Tchau, tchau